O grupo de dança da Fundarte está em fase final de preparação para um novo espetáculo. O público vai poder conferir uma apresentação diferente, composta por duas partes. Na primeira etapa, o espetáculo traz Gisele, que é um balé de repertório com uma temática de camponeses. Aí vai acontecer um breve intervalo para mexer no cenário, na questão técnica para essa segunda parte, que é um espetáculo onde tem uma linguagem de um neoclássico misturado com um pouco de dança contemporânea, onde é uma abordagem sobre o centenário do Dorival Caymmi, que esse ano ele estaria completando 100 anos. É uma homenagem que se fez com a música dele, com essa questão do pensamento, das coisas que ele compôs em relação ao mar, em relação a algumas mulheres. Então, essa é a temática que a gente procurou nessa segunda parte. São bem diferentes um pedaço do outro, mas é para um público bem variado, que é o que a gente tinha de objetivo para esse espetáculo. O espetáculo acontece nos dias 2 e 3 de julho, quarta e quinta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro Terezinha Petri Cardona. Os ingressos podem ser adquiridos na Fundarte e com todos os bailarinos, onde esse valor deste ingresso, ele é para arrecadar fundos para a gente poder participar do Festival de Dança de Joinville, que acontece no final do mês de julho. Após mandar um vídeo, o grupo da Fundarte foi selecionado para participar do Festival. O evento acontece no fim do mês de julho, mas o ritmo dos ensaios já foi intensificado, assim como a expectativa que só aumenta. Entre todos os momentos estão ap⁒s e Sintry aosas. GABRIADO TEC торGARIA Legenda por Sônia Ruberti